Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté S.L. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos unir frente com frente e vamos passar o ponto reto em volta da peça toda, menos na parte de dentro, ok? Vamos pegar duas orelhinhas rosinhas e vamos colar aqui, tá? Para continuar a nossa arte, vamos reservar um pouquinho e vamos pegar o nosso estojo de caneta, ok? Para a marcação aqui, vamos utilizar a caneta laranja, tá? Então, a gente vai fazer um desenho assim, ó. Só passando por cima, só para mim ver mais ou menos aonde eu vou marcar. Então, eu vou vir aqui, enrolar aqui, tentar. E vai ficar assim. Os dois. O que iremos fazer agora? Vamos reservar duas desse aqui e vamos ficar com uma. Vamos virar direito com direito. Esse aqui é o direito. Tô até confundindo. Esse aqui é o direito. Direito com direito. E você vai passar uma costura aqui no topo. E depois de costurado, eles ficam assim. Agora, você vai colocar direito com direito também, aqui. Direito com direito. E você vai costurar ela de ponta a ponta. Deixando essa parte aqui sem costurar. Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site joinadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive para iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então, chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário para você conferir, né? Para você estudar ali o que a costureira está falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito para você que quer aprender a costurar hoje. Acesse agora jornadadacostureira.com. E ele fica assim. Você vai precisar de uma fita também para amarrar, tá bom? Agora é só você pegar um pouquinho de bala, ó. Pega um pouquinho de bala e vai colocando na cenourinha. E depois de costurado e limpa a costura, tá? Depois de ter limpado a costura bem limpinha, ele fica assim. Qual, o que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar e vamos colocar essa parte aqui na parte de baixo. E essa daqui, aqui na parte de cima. Vamos alfinetar. Vamos passar uma costura reta aqui em volta, ó. Aqui em volta, todinha. Pronto. O nosso... Presentinho. Nosso ovinho de Páscoa. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.